Signo de peixes, cão, cocker spaniel. O pisciano é conhecido por sua sensibilidade, profunda adoração e disposição. Então não é surpresa que você possa se sentir atraído por um cocker spaniel. Esses cães menores adoram estar perto de seus donos e aninhar-se com eles. E eles não hesitarão em mostrá-lo quanto se importam com você. Este tipo de cão também tende a exigir muita paciência e sensibilidade. Ser muito rude ou intimidador poderá deixar esses filhotes nervosos e medrosos. Independente de quão bem socializados eles sejam. Considerando o quanto você se preocupa profundamente com seus amigos e familiares e como você é dedicado às coisas que ama, esta raça seria uma combinação perfeita para você, pisciano. E você? É do signo de peixes? Me diga nos comentários. Agradeço muito a audiência, peço que inscreva-se no canal Bulapete e dê o like. Um forte abraço!